O Solo Seguro Favela, programa de regularização fundiária do Conselho Nacional de Justiça, beneficiou famílias de Passo de Camaragibe, em Alagoas. Repórter André Risco. O primeiro município a ser beneficiado pelo programa Solo Seguro Favela foi Passo de Camaragibe. Por aqui, 51 títulos de propriedade foram entregues a moradores de comunidades carentes. A iniciativa é da Corrigidoria Nacional de Justiça, em parceria com o Tribunal de Justiça de Alagoas, a Corrigidoria Geral da Justiça, a Associação dos Notários e Registradores de Alagoas e as Prefeituras. Você obter a escritura do seu imóvel devidamente registrado em cartório é um sonho, é um sonho que muita gente persegue. E hoje, esses 51 contemplados estão realizando esse sonho, eles estão tendo a segurança jurídica que aquele imóvel realmente pertence a ele. O prefeito de Passo de Camaragibe disse que é uma satisfação enorme poder realizar o sonho dessas pessoas. Para a gente é uma felicidade muito grande poder dar esse título a cada um da sua residência. A Glaciete convive há 20 anos com a insegurança de perder a casa. Hoje, ela sai daqui com o documento em mãos e a certeza de que agora ninguém vai tomar o imóvel dela. Quero agradecer primeiro a metade a Deus, porque eu consegui o papel da minha casa, que eu tinha medo, eu não tinha certeza que a casa era minha, mas hoje eu tenho certeza que a casa é minha. E hoje é um dia maravilhoso para mim. E hoje eu tenho certeza que 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 eu tenho certeza